Como é que vai ser? É mais rápido? Geralmente, segundo turno, as coisas se resolvem mais rápido. Como é que funciona? Sim, sem dúvida. O momento de votação é mais rápido. A pessoa comparece à urna, vai com dois dígitos apenas para a TK e confirma. Então, por si só, essa natureza de segundo turno tem tudo para ser bem rápido. No geral, assim, como é que você enxerga que vai ser esse segundo turno? Você fala no aspecto de... No aspecto, por exemplo, pessoal, essa questão do cuidado com o coronavírus. No primeiro, como é que foi? A maior preocupação da justiça eleitoral em relação à eleição é para que o evento da eleição não seja um elemento propagador de vírus. Então, vai se repetir o protocolo de segurança e agora o que a gente tem feito é procurar reforçar essas orientações e que sejam observados isso rigorosamente. Professor, e quem não votou no dia 15 de novembro? Como é que fica? Vale agora? Vai lá e vota? Fica quites? Sim, não. Fica quites não, mas ela pode votar, tem o título válido sem problema nenhum. Cada eleição que a pessoa deixa de votar, o caminho é justificar, não justificou dentro do prazo, que é 60 dias, ela teria que pagar a multa se não justificar. Então, a regra é eu voto, se eu não votar eu justifico, se eu não justificar eu pago a multa. É, Manuela, então não tem jeito, né, Manuela? Não vai quitar, não. É isso, a minha dúvida também é essa mesmo, a sua? E aí o que eu quero saber é o seguinte, a pessoa que não votou e nem justificou no primeiro turno, por exemplo, essa pessoa mesmo assim pode ir lá agora e pode votar normalmente? Sim, sem problema nenhum. Ela estando com título válido, ela pode votar sem nenhum problema. Nada impede uma pessoa de votar, então ela está com título válido. É diferente da situação regular com a justiça eleitoral. Então, o título válido habilita você para votar. Agora, se você não votou em uma, duas, às vezes três eleições que não sejam consecutivas, porque se você deixar de votar em três eleições consecutivas, não justificar e não pagar a multa, pode ser que você tenha o título cancelado, mas alternado o título é válido e pode votar sem nenhum problema. Que bom então, né? Que bom que a pessoa pode ir lá agora e conseguir, né? Porque eu tenho certeza que agora muitas pessoas vão votar, a gente teve no primeiro turno, Zé Carlos, você tem um número para passar para a gente de pessoas que não compareceram às urnas? Qual foi a abstenção no primeiro turno aqui no Estado? Foi enorme, né? A abstenção do Estado foi algo em torno de 23%. Goiânia teve a segunda maior de cidade, foi algo em torno de 30%, mais ou menos. De 971 mil, 221 eleitores compareceram em torno de 675 mil. É, muita gente. Agora com certeza vai estar mais tranquilo, porque vai ser mais rápido, então as pessoas que ficaram com medo no primeiro turno vão ter, eu acho que um pouquinho mais de coragem, na verdade, para ir nesse segundo turno. Obrigada, viu, Zé Carlos, pela participação aqui conosco. Ju, obrigada pelas informações aqui também.